Oi gente, passando aqui pra dar um aviso pra vocês e também falar um pouquinho sobre essa atualização que está por vir O aviso é que hoje não vai ter a rotina nem em miga e nem em toca que eu tava fazendo Porque gente, eu tava com a minha avó no hospital, ela tava internada e então eu gravo a noite E eu não consegui gravar, então eu vou dormir agora que eu tô exausta, eu cheguei em casa E aí quando eu acordar eu faço um vídeo de decoração pra vocês, mas amanhã já vai ter a rotina de volta, tá bom? E sobre essa atualização, gente, tá parecendo que vai ser algo vintage, alguma coisa assim Tem algumas coisas estranhas, eu não sei se vai ser um novo molde de casa Vamos esperar os próximos trailers pra gente ver o que vai ser E foi isso, gente, mais tarde, quando eu acordar eu vou fazer um vídeo de decoração pra postar só pra não ficar sem postar nada E amanhã a rotina de miga e a parte 2 da Adolescente Rica volta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau, amo vocês!